Fala galerinha, tudo beleza? Bruno Queiroz na área, estamos aqui para começar mais um conteúdo. Dessa vez a gente vai trazer aqui como destaque a Copa do Brasil. Foram definidos spots para o sorteio da terceira fase da competição. O Bahia se encontra no primeiro pote, mas já pode enfrentar uma pedreira nesta fase da competição ou termos mais dois bavis aí na temporada. Quero saber a sua opinião nesse vídeo aqui, né? Qual você prefere que o Bahia já enfrente nesta terceira fase da competição? Vou trazer minha opinião também. Tem também notícia relacionada aí à ex-Bahia. Botafogo compra a lateral direito que passou pelo tricolor de aço nas categorias de base e estabelece uma multa de 250 milhões de reais pelo atleta. E tem também uma sequência do Bahia agora na Fonte Nova. Depois de uma maratona fora de casa, o Bahia respira aliviado por ter três jogos seguidos para fazer em Salvador. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Agora, se você chegou até aqui, muito importante que você deixe o dedo no like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que sai aqui no canal. Te lembrar que é fundamental a sua participação nesse quesito, pois assim você ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e aí eles passam a distribuir cada vez mais nosso conteúdo aqui pela plataforma. Lembrando que somos um canal de notícias do Bahia, então é de fundamental importância o seu like, pois com o like o YouTube entrega o conteúdo e cada vez mais torcedores poderão se informar a respeito das notícias relacionadas ao Tricolor de Aço. Também não deixe de se tornar membro do nosso canal. Apenas R$ 5,99 por mês você se torna membro do Tricolor e participa de uma série de benefícios. Um deles é todo final de mês você concorrer a uma camisa oficial do Esporte Clube Bahia, assim como essa. Se adiante, se torne membro, pois as vantagens em 2024 serão absurdas. Beleza? Galerinha, vamos começar o nosso conteúdo aqui, porque a galera do Futebol Baiano trouxe uma matéria relacionada ao tour que o Bahia vai fazer agora na Fonte Nova. Depois do tour fora de casa, o Bahia estava tendo uma sequência horrível de jogos fora de casa, viagens. Quem não lembra, o Bahia passou por Ceará, Maceió, Caxias do Sul. Meu amigo, foi uma maratona fora de casa. Agora o Bahia respira aliviado, porque vai ter três jogos para fazer em Salvador. Inclusive, a diretoria estava optando por fretar os voos do Tricolor de Aço para tentar evitar o desgaste. Agora o Bahia poderá readquirir a forma física. Vamos ver a matéria que o Futebol Baiano trouxe para falar a respeito disso. Tá na tela. Após tour fora de casa, a Bahia terá sequência de três jogos na Fonte Nova. O Bahia vem enfrentando uma maratona de jogos e viagens nesse início de temporada muito difícil, com intervalo de três dias de um jogo para outro, em média, fazendo com que a diretoria optasse por investir por voos fretados para evitar escalas e, consequentemente, desgaste físico dos atletas. Após uma sequência de três jogos seguidos fora de casa, o esquadrão terá três partidas consecutivas para fazer na Fonte Nova, o que será de grande alívio para a diretoria do Tricolor de Aço. Nos últimos três jogos, o Bahia venceu o Ceará 2x1 pela Copa do Nordeste, GQE 1x0 pelo Campeonato Baiano e passou pelo Caxias pela segunda fase da Copa do Brasil, vencendo os pênaltis por 6x5 após empate, no tempo normal em 2x2. A sequência de jogos na Fonte Nova começa no sábado, 16h, diante do GQE, partida aí que será válida pela segunda partida da semifinal do Campeonato Baiano. Quatro dias depois, a gente tem o segundo bavim do ano marcado para o dia 20, às 21h30 pela sexta rodada da Copa do Nordeste. E, novamente, pelo Nordestão, o Bahia recebe o Maranhão no dia 24 pela sétima rodada. Partida aqui, inclusive, vai marcar a inauguração de um novo setor na Arena Fonte Nova, que é o Esquadrão Zone. Vá lá em esquadrãozone.com.br e se informe para você poder participar dessa experiência com o torcedor. Tricolor só volta a jogar fora de casa agora no dia 27 de março, uma quarta-feira contra o Botafogo da Paraíba, às 21h30 no estádio Almeidão, em João Pessoa, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. É, meus amigos, muito bom ter três jogos dentro de casa para fazer, pois assim a gente consegue readquirir a forma física e consegue ver o Bahia em sua plenitude, jogando um futebol mais vistoso. A gente sabe que essas viagens acabam comprometendo também o desempenho dos atletas dentro de campo. Seguindo nossa pauta, a gente vai falar agora sobre jogador ex-Bahia. Pois é, o Botafogo contratou o lateral direito que passou pelo Tricolor de Aço para as divisões de base. Para quem não sabe, no passado recente, o Bahia contratava atletas jovens para tentar formar uma divisão de base e também para ter ali opções no time de transição. Um deles foi o lateral direito, o João Vitor Braz, de 18 anos. Ele estava no Esporte Clube Bahia, nas divisões de base, e o Botafogo acabou acertando a sua compra. Vamos ver aqui a matéria que a galera do futebol baiano trouxe. Tá aí, o Botafogo contrata a lateral ex-Bahia e estabelece multa de R$ 250 milhões. O Botafogo acertou a contratação do lateral direito João Vitor Braz, de 18 anos, que estava no Esporte Clube Bahia. Segundo informações do GE Porto Globo, a multa do atleta é de R$ 50 milhões, cerca de R$ 250 milhões na cotação atual. Para o futebol exterior, ele chegará ao time carioca para reforçar inicialmente a equipe sub-20. Revelado no União Suzano de São Paulo, João Vitor é natural do Rio de Janeiro e chegou ao Esporte Clube Bahia no início de 2023 para reforçar a equipe sub-20. Ele fez a sua estreia profissional em um jogo contra o Itabuna pela segunda fase do Campeonato Baiano de 2023, em que o Tricolor sagrou-se campeão. O jovem também tem título estadual no sub-20 pelo Bahia em participação em Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jota fez o seu primeiro jogo pelo Botafogo no último sábado contra o Sampaio Corrêa pela segunda fase da Copa Rio Sub-20. Tá aí a informação que o Botafogo contratou o lateral e estabeleceu uma multa. provavelmente enxergam no jogador um potencial ativo para o futuro do Botafogo para tentar colocar dinheiro no bolso. É meus amigos, a gente tem que ficar de olho nessas situações porque a gente sabe que a base do Bahia ultimamente vem deixando a desejar. A gente contratou o superintendente Marcelo, que chegou junto ao Atlético Paranaense para reforçar e ser o superintendente-geral da base Tricolor de Aço. O Bahia vem fazendo um trabalho de mapeamento. O Bahia tem feito algumas ações pontuais de peneira na cidade de Salvador e também no estado da Bahia, mas a gente ainda precisa ver trabalho sendo feito de fato forte nas divisões de base do Tricolor de Aço. A gente anseia por isso. Com certeza, quando o Bahia resolver a questão do CT para passar para o time profissional, o CT novo que o Bahia pretende construir na cidade de Salvador, a gente vai ver um trabalho sendo mais divulgado de divisão de base porque o Bahia vai ter o seu centro de excelência para a formação de atletas. Mas a gente precisa ficar de olho nesses jogadores que aqui estão para que a gente não perca boas peças. O João Vitor, a gente acabou não tendo muita oportunidade de vê-lo com a camisa do Esporte Clube Bahia. Não apareceu tanto. Botafogo veio, mapeou, levou o atleta, estabeleceu essa multa que é considerada alta, uma multa muito grande e espero que o Bahia não tenha dormido no ponto com este atleta, tá certo? Galerinha, vamos seguir nossa pauta aqui, nossa última pauta, porque foram definidos os potes da Copa do Brasil, certo? O Bahia está no pote 1, juntamente com as equipes que jogam a Libertadores, as tradicionais equipes, as equipes ditas as mais fortes da competição. E pode já ter pela frente algumas equipes que estão no pote B, mas que são consideradas boas equipes, né? Vamos jogar aqui na tela a definição dos potes para a gente poder ver como o Bahia pode se dar aí nesse sorteio que vai ser realizado pela CBF para definir a terceira fase da Copa do Brasil. Vamos jogar na tela. Tá aí, Copa do Brasil, vai pegar fogo, já temos os potes para definir os confrontos da minha Copa Betano do Brasil. Quem seu time vai enfrentar, teremos clássicos? Tá aí, o pote 1 tem Atlético Paranaense, Atlético Goioliense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo. Falei que eram os times mais fortes, né? A gente abre uma sessão aqui para o Ceará, que está aí de gaiato nesse pote 1. No pote 2, a gente tem o Águia de Marabá, o Amazonas, o América do Rio Grande do Norte, o Botafogo de São Paulo, Brusque, CRB, Criciúma, Goiás, Juventude, Operário, Sampaio Correia, Souza, Esporte, Vasco, Vitória e Ipiranga. O Bahia pode ter pela frente aí, né? Dois possíveis clássicos, ou o Bavi, né? Ou o Bahia e Esporte. E tem o Vasco que a gente costuma pegar o Vasco na Copa do Brasil, né? Em torneios mata-mata. E a gente se dá bem, né? Sempre se dá bem contra a equipe do Vasco da Gama. Para mim, seria uma equipe interessante de se enfrentar, mas a minha preferência, claro, seria pelo Bavi. Eu quero enfrentar o Vitória o máximo de vezes possíveis esse ano, para que a gente possa descontar o que eles fizeram no primeiro Bavi do ano e que possam, de fato, passar a ter respeito pelo grande time da Bahia, que é o Esporte Clube Bahia. Não tem outro e eles sabem muito bem disso, né? Deram sorte lá no Barradão, mas tomara que proporcionem aí na Copa do Brasil mais um Bavi. Seria interessante todo ano. A gente preza por isso, né? Pede por isso. Nunca acontece. Quem sabe esse ano possa acontecer. Há grandes possibilidades. Certo? É isso aí, galerinha. Se você gostou do conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações. Deixa aí embaixo nos comentários qual dos times que estão inseridos ali no pote 2 que você gostaria de enfrentar já na terceira fase da Copa do Brasil. Quero saber aí a opinião de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!